Exclusiva, exclusiva Mas isso aqui é lançamento de exclusividade Deixa eu lançar agora Deixa eu lançar agora O Belongson Robson mesmo O Cacetada Boa Uma verdadeira pena E não se mexa Aí Eu não visitei Tudo apreceu Então tá te lembrando Um só Gil se ensinou Como não aprendeu Então vai dançando Um só Não é que a paz Escreve aqui que aprendeu Bora Show Vamos chegar a luz Juntas por de vida Vamos lá Quero Faz uma exclusiva Exclusiva, exclusiva Aí Gil se ensinou Como não aprendeu Então vai dançando Um só Vai quero Vou chegar junto O Belongson Robson Ganou a perna Alimenta O Belongson Robson O Belongson Robson O Belongson Robson Dizem que seria Assim lá Porque as filhas do maior Vamos chegar junto Vamos chegar junto O Belongson Robson Que isso é o meu nome. Então fica mais fácil, digamoshem. Isso é o teu nome. Aqui! Deixa eu abrir! Vamos lá. Aqui está mais fácil daí. E chega assim, não tem que dançar, tá bom, legal? Viva o pedaço do meu lado. Tá bom, viu? É o caminho da bigona, vamos auxiliar. É o caminho da bigona. Agora é essa, bigona. Ok. É o caminho da bigona. É o caminho da bigona.